No vídeo de hoje, voltamos aqui com o Project Playtime! Isso mesmo! Caso vocês não tenham visto, a gente já fez a primeira parte desse jogo que a gente conseguiu escapar, então vai lá ver que ficou bem legal! Isso mesmo! Isso aí! Então bora lá pro vídeo! Pessoal, eu sou aqui, o Boxebo! Ah, vem vem, Dona Júlia! Vem vem! Olha só, em 10 segundos eu vou sair da jaula! Ou da minha caixa, no caso. Você é aquele que é a caixinha de música? É, a caixinha é aquela lá que sai, o palhaço de dentro. Que tem no trailer lá, que tem no trailer. Ah não! Meu personagem tá andando sozinho, é normal isso? O quê? Meu personagem tá andando sozinho. Alguém errou! Ah não, fui eu! Ah, eu não sei do nada. Ajude a resolver puzzles. Alguém já resolveu dois puzzles num lugar aqui, ó. Sério? Tô louco, tudo isso? Tem um povo pro aqui, viu. Ah, eu quero ver a Júlia, mas eu não quero ver a Júlia! A minha tela começou a ficar vermelha, eu fui atacado pelas costas. Você foi capturado? Ui, por quê? Onde é que eu te jogo? Aqui, ó. Ah, me ela? Deixa eu fazer meu pano. Ah, não acredito! Aqui, ó. Você consegue se ver, Jú? Deixa eu ver... Não, eu não consegui ver. Não! Se você apertar P, não fica em terceira pessoa? Não. Ah, que pena. Tá, agora eu tenho que achar as pessoas. Pera! Você tá preso ainda, taxinho? Tô precisando de ajuda, tô matando o Huggy Wuggy aqui. Ai, cuidado! Vou tomar, cuidado. Alá, 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 alá! Eu vou tentar chegar aí! Mamãe! O quê? O que? O que? O que? O que você vai olhar pra trás? Ai, ai, ai! Ai, não! O que você vai olhar pra trás, mamãe? Eu olhei, não tem nada não, ela só tá... Ah, não? Meu Deus, nossa, que susto! Ah não, pera, essa aqui não é você! Ah, você achou que era eu? Eu vi uma amarelinha, achei que era você. Tá, eu não sei onde você tá não, taxinho. Eu já fui salvo. Ah, já fui salvo. Foi mais um... Ai, tava procurando, duas horas procurando. Ei, eu tava matando a Huggy Wuggy e de repente comecei a flutuar, daí eu me liguei que era alguém me puxando. Oh, dificuldade, viu? Espero que ela não apareça aqui. Ah, beleza. Tomara que não, né? E aí, boxe-boo... Boxe-ju, né? Boxe-ju. Boxe-ju, boa, boa, eu sei, Cris. Gente, que legal, sabe o que que eu fiz? O quê? É, pera aí... Eu acho que eu resolvi um puzzle. Eu salvei. Eu agarrei a pessoa e ela tava do outro lado do mapa. Sério? Não, tipo assim, lá longe, ela tava do lado, assim, mais ou menos. Exagero. Não, mas eu tava tipo, opa! Deus do céu, criaturno! Pode acontecer! Ah, eu ia entrar no buraco, deu tempo. O que tá acontecendo? Volta aqui! Ah, não, você passa ali também! Tem alguém preso? Ah, Cris, a Júlia não me dá sossego! Uh! Morre! Texinho, cuidado. Morre! Volta aqui! Ah, não, foi pego. Aonde que essa pessoa tá presa que eu não sei chegar lá, gente? Oh, pai, assim não dá certo. Tá difícil! Mas eu acho que agora eu não vou poder voltar, né, porque morre uma vez. É uma ou duas que pode morrer. Ah, mas que isso! Sai! Meu Deus, que susto! Calma aí! A Júlia apareceu bem na parte de salvar, que susto foi bem. Júlia, a gente ia me esquecer. Vem cá, pai. A gente ia me esquecer. Já foram dois! Aaaah, e a gente só resolveu um puzzle! Então... Volta aqui, pessoa! Nossa, que susto que eu levei a hora que eu viajou! Você me viu? Gente do céu! Cadê? Não vai entrar dentro do armário não! Que susto também! Meu Deus! Eu também levei, Cris, um susto! Meu Deus do céu! Pera aí, pra onde é que eu tô indo? Pelo menos ela não me pegou nenhuma vez. Isso é bom. Mas também a gente não tá conseguindo fazer puzzle! Não, é, tem alguns puzzles resolvidos, eu acho, não tem? Aqui... Aí fiz mais um, só que não fiz completo, né? Boa! Boa! Socorro! Boa, socorro! Boa! 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 Pera aqui! Beleza, beleza, beleza. Corre, 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 corre. Corre! Cadê a mãe? Meu Deus do céu! Eu tô de volta! Eu tô de volta! Não! Gente, o boxe boom é quebrado. É só você agarrar a pessoa e puxar. Ah, sério é isso? Aham. Eu nunca joguei com esse... Eu nunca fui um monstro, eu quero ser. Nem eu, nunca fui, eu queria ser também. Que legal, gente! Ah, esse pão tá resolvido. É difícil de controlar, Ju? Não, não é tão difícil. Tá. Gente... Cris, cadê você? Eu tô presa! Gente, você tinha sido salva? Eu acabei de ser presa. Ah, tá. Pessoal, olha só que pessoa, hein! Abusado! Ai, eles não podem me pegar, eu tô presa, alguém me salva! Ela tá aí perto, Cris, eu tava do lado aí, eu vi ela. Tá sério? Tá. Parece que tem mais alguém comigo? Ah não, achei que tinha alguém aqui. E eu também consigo ver pegadas! Ah, sério? Tipo assim, às vezes, né? Aham. Às vezes eu consigo ver pegadas. Nossa, tem muito hug, eu não tô conseguindo! Ah, Cris, se vira aí! Se vira, eu vou morrer! Eu vou morrer! Júlia, enquanto você morreu! Alguém tava me pegando e desistindo! Era eu! Opa, desculpa, desculpa aí! Volta pra caixa! Agora já era, agora... Ué, o que aconteceu? Ah, tá de brincadeira! Meu Deus do céu, eu tô teleportando! Não tem alguém aqui, não tem ninguém aqui, gente... Gente, eu vou morrer! Vai um hug hug pular em cima de mim! Nossa, vocês não sabem a vergonha que eu passei agora. O quê? O quê? Apareceu eu lá junto com a Cris, mas na verdade eu tava expectando ela. Eu cliquei com o mouse, eu fui ver outra pessoa. Eu falei, deve ser bugs! Ah, você morreu? Sim, eu tô mudando aqui o... Alguém falhou um podo! Ninguém vai me salvar! Pelo jeito não, Cris! Nossa, eu tô aqui sofrendo, ninguém vem me salvar! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Resista, o máximo que você puder, Cris! Eu vou morrer, certeza, olha o tanto! Capricha! Cê tá vendo isso? Tô vendo, tô vendo! Ela prendeu mais alguém! Eu vou prender! Ah, ela prendeu mais alguém! Vai, Cris, uma chance! Boa, boa! Eu tô vendo as pegadas no chão! As pegadas que a Júlia vê, eu tô vendo! Sério, Toquinho? Porque eu não tô vendo! Você não tá? Eu não tô mais vendo as pegadas... É porque você não tá perto, né, Ju? É eu que eu tô expectando, eu vejo quando ela faz na hora a pegada, entendeu? Tá, deixa eu tentar fazer esse puzzle aqui, antes que Dona Júlia apareça. Tá, tem um puzzle aqui, mas ninguém tava fazendo... Nossa, é difícil fazer esses puzzles, gente! Eu tô vendo aqui isso, fazendo puzzle, a tua carinha de impostora... Ah, não! Erraram, erraram! Não, erraram não! Erraram! Só corre, Crisinha, só... Ela vai ver tua pegada, viu, Cris? Ah, ela vai ver? Vai! Você viu isso, Toquinho? Não, não vou, não! Vê, vê, vê! Hahaha! Não dá risada, Cris, não dá risada! Não dá risada, não, Cris! Senão ela vai saber! Cris, não dá risada! Ou dá pra abrir o armário, hein, se você quebrar? 1, 2, 3... Não tem... Gente, é difícil decorar isso? Cris... 1, 2, 3, 1... O quê? Cadê, cadê? Hum, hum, hum... Não fala! Não era você, eu vi uma pessoa... Falta aqui, Pia! Eu achei que era a Cris, não era? Ai, meu Deus, esse aqui é difícil, pera aí, 1, 2, 3... Ai, me perdi! Boa! Peguei! Eu vou errar, certeza que eu vou errar! Não, você vai acertar, Cris! Ah, errei, errei, errei no último! Oh, meu Deus do céu, Cris... Oh, mãe, que dó, gente! Errei no último! Só tem 3 players, a Julia vai eliminar todos! Nossa, é muito difícil! Foi! Que 1 tá sendo arrastado pra ela! Eu prefiro quando é a Ju fazendo puzzle, porque daí ela faz tudo! É que ela ajuda, né? Eu acho que eu não gostei dela sendo um monstro, não! Aí fica fácil na manhã! É melhor, é melhor ela ser o player! Oh, mas eu tô andando, 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 cadê as pessoas? Por que eu não tô conseguindo salvar a pessoa? Cris, eu tô vendo o que tá fazendo, Cris! Já salvou, alguém salvou! Ah, já? Não, não salvou, não! Não, não salvou, não! Por que eu não tô indo? Cris, Cris! Ahhhh! O que? Nada não, nada, eu não posso ajudar! Ai, que susto! Por que eu não tô indo? Por que eu não tô indo? Por que eu não tô indo? Eu queria te ajudar, Cris! Sai daqui! Ah, meu Deus do céu! Não, agora já era! Agora já era! Ai, boa, boa! Eu queria ajudar você, Cris! Ah, que difícil! Eu tava vendo ela atrás de você, pela sua câmera! Ai, que dó, mãe! Meu Deus, olha o tanto de Huggy Wuggy! Não, já era, já era. Tô presa aqui com a pessoa agora... Aqui já tá tudo tranquilo. Só depende uma pessoa pra salvar nós dois aqui. Vai ser difícil, hein. Vai ser bem difícil. Então, alguém tá revivendo! Ô Júlia, você consegue saber onde a pessoa tá salvando, ou não? Eu consigo saber onde é que você tá revivendo, aham. Ah, sério? Por isso que eu não consegui reviver a Cris. Se o Huggy Wuggy pular em cima de mim, eu vou infartar. Não é Huggy? Ah, o Huggy Wuggy é aí debaixo, tá? Ah, eu tô correndo atrás de você! Ah, Cris, você morreu! Ah, morri! Ah, não... Já era! Olha lá, essa pessoa... Achei! A gente consegue expectar a Ju, ou não? Não, só os players, Cris, a Ju... Você morreu lá mesmo? Bicho, a Júlia! A Júlia pegou mais um, eu acho. Nossa, eu sou muito rápida! Nossa, que legal! Puxa aqui, matou, foi! Já era! Nossa, ele engole, né? O boxe, ele engole o player. É muito legal! Onde é que tem essa caixa? Agora eu consigo ver a Ju, mas eu tô expectando o player, né? Que ela tá carregando. Ae, boa, foi. Ah, só falta um. Gente do céu... Falta um, pessoal. Ai, quem que sou eu? Ae, boa. E eu consigo dar, tipo assim, um boost. Sério? Aham, eu consigo pular bem alto, quer ver? Que legal! Tipo um turbo! Aqui, ó. Foi! Ah, a gente não consegue ver porque você não tá perto dos players, né? É, então. É, eu tô escutando! O quê? Eu tô escutando! Tá escutando o quê? Tá escutando chuchu! Alá! Tá escutando o quê? Tá fazendo puzzle! Ah, você tá escutando ele fazendo puzzle? Aaaah, espera de fazer puzzle! Nossa, a Júlia vai pegar ele, ele é o último! Será? Ele é o último! Foge, garoto! Volta aqui! Faleceu! Faleceu! Morreu! Ah, acabou! Consegui ganhar o... Foge! Então é isso aí, pessoal! Se inscrevam no canal e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal, se inscrevam no canal e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal! Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau!